Você fez a lição de casa? O que você vai me perguntar? Olha, eu quero que você me conte sobre você e decorrente a isso eu venho com as minhas perguntas. Você é muito conhecido igual, todo mundo fala realmente. Quando a gente fala de teste, todo mundo fala de você. Marcia, Imperato e Oliver, os dois. Não tem como. Ninguém separa só Marcia e Imperato ou só Oliver. É, sempre o Oliver tá entrelaçado. E nessa volta de teste de fidelidade, eles vieram perguntar se você estaria ou não. Só que você hoje tá fazendo o quê? Como que tá a sua carreira? Como que estão os seus trabalhos? Eu, sendo bem honesta, bem sincera, até um tempo atrás eu fazia show. Hoje eu faço show peta, entendeu? Quer dizer... Uau! Gostei! Hoje eu produzo conteúdo pras plataformas, que vocês também, né? Vocês sabem disso também. É como assim? A gente sabe, mas é pra levar pro público. Hoje em dia... Hoje em dia, qual é o melhor meio de ganhar dinheiro de quem já está com a bunda pra jogo? Por quê? O que que acontece? Eu já fiz filme, eu já rebolei a bunda na televisão, eu já fiz filme pornô, show de striptease. Não tem vergonha de falar, faz programa, cobro mesmo. O cara quer sair comigo, tem que ter dinheiro, senão bate uma que é mais barato. Então, as plataformas hoje em dia é o jeito da gente ganhar dinheiro estando em casa. E quais delas você está? Eu estou no Privacy e no Only. Então, assim, eu como muita gente já sabe, e se bater meu nome no Google vai saber, eu sou uma mulher de quase 50 anos, tenho dois netos, três filhas. Então, eu vivo a minha vida na minha casa em Floripa totalmente zen. Sabe? Tipo, de boassa em casa, tranquila. E aí, eu venho pra São Paulo, produzo conteúdo, inclusive agora na quarta-feira eu vou gravar na RedeTV, vou gravar o Super Pop. Aproveitei pra vir aqui, tenho outros compromissos, gravei conteúdo, né, e tal. Então, quando eu venho pra São Paulo, a minha vida é... Corrida. Corrida. É corrida demais. Mas aí também eu chego em Floripa, eu falo, galera, quer vir pra cá fazer churrasco, venha, porque eu tô em casa, não tenho nada pra fazer. Márcia, aproveitando o gancho, que você falou que é mãe de dois, tem mãe de três e tem dois netos, né, deixou o pornô após ser avó? Mentira! Quem falou isso? Não, a internet. Mentira, a internet, cara. Eu deixei o pornô em 2007, meu primeiro neto tem dois anos e sete meses, tipo... O que que acontece? Por que que eu gravei pornô, na verdade? Por quê? Eu já vinha de televisão, então a gente já tinha o nome, né? Eu não falo que eu sou famosa, não sou, gente, tanto é que eu não me acho famosa, famoso pra mim é um ator de Hollywood, é um aloque da vida, isso é famoso pra mim. Eu sou simplesmente uma pessoa conhecida, muito conhecida, ok, mas conhecida. Então, por isso que eu não tenho meu nariz empinado, eu tenho meu pezinho no chão, eu ando do jeito que eu quero andar, tipo, a maioria dos lugares eu vou sem maquiagem, eu não fico escovando cabelo, eu não sou... Eu tomando um belo banho, passando um belo perfume, tá de bom tamanho, passando um batonzinho, tá de bom tamanho. E me sinto bem assim. E me sinto bem, vem lá, tipo, a maioria dos lugares eu vou sem maquiagem, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. E aí E aí Obrigado.